Salve seus putos! Passando pra avisar pra vocês que eu votei E é isso aí, tamo junto e misturado Então, quero agradecer a todo mundo aí que me ajudou Ajeitar o computador e tal Agradecer a geral daquele jeito Então, como prometido, tá aí pra vocês a base do pressão daquele jeito Então, deixa o like, vamos bater 100 likezão nesse vídeo aí Pra me incentivar, postar mais vídeos pra vocês, hein Então, bora pro vídeo seus putos Lembrando que tá na descrição do vídeo A base com totalmente qualidade, hein Então, brota! Chega com nós, vem! Ah! Tchau! 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 Tchau!